A gente sempre mostra aqui no Terra de Minas as belas paisagens encontradas pelo Estado. Mas você já reparou no piso das cidades que você visita? Existem muitas belezas no chão criadas pelo homem. A gente vai mostrar agora um projeto que está registrando os pisos encontrados por aí. Quem visita uma construção histórica, um prédio antigo ou um museu costuma até ficar perdido com tantas coisas para admirar. Mas que tal parar um pouco? Mudar o ponto de vista? Olhar para baixo? Observar por onde anda? Afinal, o chão também traz história. Mas qual história? Foi essa pergunta que as jornalistas Raíssa Pena e Paola Carvalho começaram a fazer quando perceberam que os pisos também são testemunhas do passar do tempo. Me incomodava um pouco as pessoas fazerem muito selfie do rosto em prédios bonitos, mas que elas desconheciam a história daquele lugar. Quando eu comecei a visitar os lugares e ver o chão, essa geometria, esses desenhos maravilhosos, eu pensei, poxa, os pisos também são testemunhas de história, né? Quem será que já passou por aqui? O que já aconteceu nesse lugar? Os questionamentos se transformaram em um projeto. Paola e Raíssa começaram então a registrar com o celular a beleza por trás de ladrilhos históricos. Mas em vez de guardarem as memórias para elas mesmas, decidiram publicar em redes sociais. Foi assim que as imagens despretensiosas viraram um arquivo digital rico, compartilhado por pessoas do mundo inteiro. Eu fazia foto do piso, claro, um piso bonito, com um pezinho ali para marcar que esteve no lugar, mas principalmente com uma legenda mais caprichada que contasse a história do lugar e quem já passou por aquele piso, quem já andou por ali. E quando eu comecei a fazer isso, amigos também começaram a ir nos lugares, ver os pisos e me mandar. O Museu de Artes e Ofícios foi um dos lugares que despertaram curiosidade. Afinal, é um dos principais pontos turísticos de BH, que completa 10 anos agora em 2016. Antes de ser um museu, ali funcionou a Estação Ferroviária Central de Belo Horizonte, inaugurada em 1922, com a presença do presidente de Estado, Raul Soares. Em 1922, que foi o último ano em que isso aqui foi trabalhado, já era o final da construção, que chegou o rei da Bélgica, em Minas Gerais, que foi um acontecimento importantíssimo e ele desceu aqui, foi recebido em alto estilo pelo governo de Minas. Então, era Juscelino, desceu aqui quando veio de Diamantina para tentar ser prefeito dessa cidade. Então, assim, tem muitas personalidades que fazem a gente ter consciência da importância do trabalho, do espaço onde a gente trabalha. Pessoas que já pisaram por esse chão e deixaram a sua marca. A gente vê pelos detalhes da construção e também pela qualidade, pelo esmero que tiveram com os pisos, o quanto essa construção foi importante para a cidade. Você vê que aqui temos um piso assinado em bronze, uma coisa para ficar eternamente gravado o nome de quem trabalhou ali. Uma coisa que chama a atenção dos pisos aqui da Praça da Estação é que como que as pessoas se dedicavam em fazer um revestimento tão delicado para um lugar que tem uma circulação tão grande de pessoas. Como que elas se preocupam com essa beleza, né? A gente pode deduzir que ele tem uma carinha de piso português, pelo fundo branco e o arabesco com um azul marinho e um cinza por cima, que é característico desse tipo de ladrilho. Com o tempo, os registros postados pelas jornalistas foram atraindo os olhares de outras pessoas atentas, que além de compartilharem fotos, compartilham histórias. Hoje são mais de 6 mil contribuições. À medida que a gente foi publicando os pisos, a gente foi descobrindo pisos que a gente chama de gêmeos, pelo Brasil todo. Esse ladrilho daqui, alguns seguidores do Rio de Janeiro já mandaram para a gente fotos do mesmo piso, de Recife, no Pernambuco, e o curioso é que a gente achou esse mesmo ladrilho numa oficina mecânica no Rio de Janeiro. A paixão pelos pisos antigos levou as jornalistas a saírem por Belo Horizonte com um novo olhar em busca de outros lugares. Eu quis conhecer os primeiros pisos da cidade, então depois da estação eu vim para esse prédio que é o primeiro do hipercentro. E o que foi que você encontrou? Eu encontrei o meu piso preferido, que é esse amarelo, que mistura um pouco, tem um pouco de rebuscado, um pouco de geométrico. É um amarelo que já salta aos olhos, assim, logo que você entra aqui. E esse piso tem uma história também, ele é encontrado em outros lugares? Ele é encontrado em outros lugares, principalmente no interior de Minas. A gente tem ele em outras versões de cores diferentes. O verde, por exemplo, também é muito bonito e está lá no Santuário do Caraça. Muitos funcionários e comerciantes vieram de Ouro Preto para cá e aqui se estabeleceram. Então o senhor Antônio Antunes, ele ganhou esse terreno na época para construir aqui um hotel. Só que esse hotel não se sabe por que, ele não foi adiante e o governo terminou essa construção para fazer aqui a 2ª Brigada de Polícia Militar, que funcionou de 1906 a 1911, quando o prédio se tornou escola de engenharia. O prédio já passou por várias reformas. Desde 1989, aqui funciona o Centro Cultural da UFMG. Mas os ladrilhos são originais, instalados na época em que o prédio foi construído, em 1906. Ele é um piso mais forte pela maneira da fabricação, que hoje as cerâmicas atuais, elas são curadas no forno e essas aqui, elas são curadas com água. Outro endereço de BH que guarda pisos históricos é esta casa na Rua Imorés. E os ladrilhos já chamam atenção logo na área externa do edifício. A gente tem que lembrar que essa arquitetura é criada também por elementos que começam a ser industrializados na época. Não no Brasil, mas fora. Então muitos deles são importados. E nesse caso também a gente tem o predomínio do ladrilho hidráulico como elemento importantíssimo, formando verdadeiros tapetes. Como a gente tem aqui um desenho de um ladrilho que praticamente convida, estende um tapete, convidando o visitante para que ele adentre a casa aos seus espaços principais. Então vamos entrar. Paola, e quem já pisou nesse chão? Bom, aqui morou o Afonso Pena Júnior, filho do ex-presidente da República Afonso Pena. Ele estudou Direito aqui na UFMG, foi um grande advogado, jurista, ensaísta e o imortal da Academia Brasileira de Letras. Então, assim, muita cultura aqui nessa casa, né? E esse piso? Bom, esse é um parquê, né? É geométrico também, são dos meus preferidos, são os geométricos. E isso lembra também um pouco de Minas, né? Essa madeira, esse barulhinho ao entrar aqui, né? Te remete a um tempo até que você não viveu, né? E quem visita os museus do Circuito Cultural da Praça da Liberdade, também pode admirar a beleza de onde pisa. Como, por exemplo, o ladrilho que fica logo na entrada do Memorial Minas Gerais. Aqui era a Secretaria de Finanças, a importante Secretaria de Finanças, numa época que a capital estava em construção. Então, você imagina o entra e sai aqui de Poderosos, numa época de uma construção de uma capital, quando estava sendo transferida de ouro preto aqui para Belo Horizonte. Então, o encantamento é esse, você imaginar que os primeiros moradores da cidade passaram por aqui onde a gente está exatamente agora. Esse piso, por exemplo, é o mesmo que tem na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. E quando a gente publicou na internet, uma bailarina de Paris falou assim, olha, é o mesmo de uma galeria que eu admiro aqui também. O hall do Memorial é o chão que a educadora Isabela pisa todos os dias. Ela foi inspirada pelo projeto das jornalistas a observar o lugar onde trabalha com mais atenção. A mudança do olhar despertou nela outro desejo, o de transportar a beleza do ladrilho para a arte do bordado. Estou começando a fazer essa parte aqui. E vai ser um quadro, na verdade vão ser quatro quadrantes, que no final vai formar um quadro, né? Para representar esse espaço aqui do memorial. Eu encontrei esse piso em Petrópolis, durante minhas últimas férias, na Casa de Verão dos Presidentes da República. E foi uma surpresa, porque quando a gente desperta atenção para esses detalhes, a gente começa a identificá-los em outros lugares também. Isso é muito interessante. O piso é original do prédio, né? Da construção. É um piso de uma fábrica no Brasil. O prédio foi restaurado, continua original, né? E acho que a importância realmente é o cartão de visitas, né? É o que está de frente para a rua, é o que chama a atenção do público, sem dúvida. É o piso e a escada ali. O museu guarda ainda mais um ladrilho que tem um gêmeo em outra cidade brasileira. No final do século XIX, a maioria dos acabamentos e dos adornos dos prédios públicos eram importados da Europa, principalmente de França, Portugal e da Bélgica, que é o caso dessa escadaria aqui, que é belga. E esse ladrilho também veio de lá. Inclusive, ele é encontrado também na Igreja da Consolação, em São Paulo. E ele, como você pode perceber, não economiza na influência ar-nouveau, né? Ele é cheio de motivos florais e que lembram folhagens. Ele é bem complexo. Neste outro museu, que também faz parte do complexo da Praça da Liberdade, também tem esse piso aqui, que é muito bonito. Nós já recebemos contribuições deles vindo do Chile, vindo de uma galeria de Paris e da Casa França, no Rio de Janeiro. Esse é o mais registrado da Praça da Liberdade. É impossível chegar aqui no museu, ele logo na entrada. Esse não tem como estar se abatido. Depois de perceber tanta beleza escondida logo debaixo dos pés, é melhor olhar bem por onde você anda. Está pronto para sair por aí olhando por onde pisa? Então, todas as informações sobre o projeto estão no site do programa. O endereço é globominas.com.br barra terra de Minas. E aproveite que está lá para mandar fotos e vídeos e participar do Terra de Minas.